Salve! A gente está aqui para gravar mais um episódio do Cofre Sneakerhead. O Cofre é uma sessão que nasceu lá na nossa revista impressa, onde a gente visita a casa de uma pessoa para ela nos mostrar os tênis com os quais ela tem mais apreço e mais histórias. Hoje a gente está aqui, a gente está pronto para pegar o elevador e ir lá conhecer o nosso próximo convidado. Bom, já estamos aqui em cima, vamos aí tocar campainhas. Quem conhece o trabalho do Zincris BR, muito provavelmente vai saber quem é o humano que está aqui, mas para quem não conhece, vai ser uma novidade. Oh, salve! Sejam bem-vindos. E aí, designer? A mansão do designer. E acho que nós já podemos ir lá direto para o meu cofre, para o meu cafofo para mostrar o que eu separei para vocês hoje. Vamos lá? Bom, como o designer já adiantou ali, esse aqui é o cofre Sneakerhead. E o que é o cofre? Nada mais é do que um lugar onde você guarda coisas valiosas e aí valor é para cada um. Se você acha que valioso é você ter uma nota, se é você ter um chaveiro que era da sua avó ou se é você ter uma coleção de tênis, o valor das coisas quem define é você. E para o designer, o que é valioso, entre outras coisas, é um tênis, certo, designer? É isso. Tem muito tênis aqui com várias histórias diferentes, que se conectam comigo e entre si de formas diferentes. Tentei separar poucas, mas acaba que... Poucas e boas. Mas a gente está aqui para ouvir essas histórias. Pode começar aí, escolhe um tênis para dar início e... É isso. Vou começar aqui mais ou menos pela ordem, que não é uma ordem histórica nem nada, mas esse tênis aqui, dessa caixa bonitinha, é um tênis da Vans com a Clube 75, Clube 75, que era lá de Paris, já não existe mais. E é um tênis que eu gosto dele como um todo, pelo visual dele e tudo. Tem aqui escrito Locals Only. E nas laterais tem os mesmos desenhos que você vê na caixa e na sacolinha dentro. E esse Locals Only e esses desenhos, eles remetem diretamente a Paris, que era justamente a cidade natal da Clube 75. E por que Locals Only? Porque apenas as pessoas que estavam lá, que moravam em Paris, que podiam comprar. E no caso, eu nunca pisei lá, eu nunca fui, mas eu tinha pessoas que eu conhecia que estavam lá e passou pelo menos na mão de umas duas pessoas. Eu vou encontrar não sei quem, não sei aonde, eu consigo te levar. Até que o tênis chegou aqui para mim. Então, acho que ele é a primeira escolha aqui, porque tem essa história justamente que envolve amizade, o corre de todo mundo. E como o Gizainer sabia que era eu que vim apresentar, aí eu vou revelar a piada interna aqui. Esse aqui é o tênis que toda vez que ele chega para trabalhar, eu falo para ele, puta, Gizainer, que tênis feio. E aí ele pegou e é o primeiro para mostrar aqui, porque claro... Não, mas é muito por causa desse lance de tipo... Foi um corre mesmo, foi muito... Eu lembro que foi isso, foi na época a Jéssica Telles, que já fez parte do time do Snickers BR. Se eu não me engano, a Olivia também, Olivia Lang. Duas amigas minhas que conseguiram se conectar na época para me trazer esse tênis já faz uns bons anos. É o que eu falei, valor cada um define o que é valioso nesse caso. Mas segue aí, mostra mais coisa para a gente. É isso, aqui embaixo dele tem essa outra caixona, a maior caixa que eu vou mostrar aqui, também muito bonita. Tem aqui que já revela mais ou menos o que é. Puma Sneaker Freaker. Então, tênis que veio todo embaladinho aqui, bonitinho. Que é o Bloodbath, né? É o Puma Blaze of Glory, o Bloodbath, né? Que foi a terceira colloway desse tênis, feita em parceria com a Sneaker Freaker na época. Ele veio aqui para o Brasil, foi vendido na época lá na Guadalupe. Tem até o carimbinho aqui, ó. 12 do 12 de 2015, quase 10 anos atrás. E esse tênis era bem disputado, eu não lembro exatamente qual foi a quantidade que chegou aqui no Brasil. E foi talvez o primeiro tênis que eu dormi na fila para conseguir. Então, eu ia meio que dormir na rua, tinha uma galera lá. Teve distribuição de pipoca, porque tinha toda essa conexão meio que com o filme Jaws. E eu lembro que eu dormi dentro do carro do JP. Um amigo que estava lá, dormiu eu e ele, tipo, no banco da frente, cada um no banco. Acho que alguém deitou atrás também. E consegui comprá-lo. E tem essa caixa toda protegida, com palmilhas extra. Tem o chaveirinho, o dente do tubarão. Própria sacolinha aqui de cadarço, de couro. E eu tenho até as outras cores desse tênis. Ele foi... Existem quatro colloes dele, né? Essa aqui é a Bloodbath. Tem a preta e a cinza, que foram lançadas antes também, no Blaze of Glory. E teve o outro, que é Friends and Family, que ele é nesse tom aqui de verde. Que aí, no caso, acho que a única pessoa que deve ter no Brasil é um cara conhecido como Ricardo Nunes. Que já mostrou o cofre. Então... Não é nem pelo lance da exclusividade, mas isso de marcar essas loucurinhas que a gente faz por gostar bastante de tênis. E os outros eu não trouxe mesmo, porque esse aqui é o que eu tenho a história mais marcante pra consegui-lo. Tênis realmente caiu. Esse aqui é um, pô, além da exclusividade ainda, esse aí valeu a pena a fila, porque, tipo, o kit é muito legal. Exato. E pra um tênis de 10 anos aqui, pô, usei pouquíssimo. E é capaz dele, sei lá, esfarelar ou estragar antes de fato de eu usá-lo o tanto quanto eu gostaria ou deveria. Falando em usar, o que você tá usando pra nos receber, Gizardo? Cara, eu tô dentro da minha casa, né? Então eu não vou ficar de tênis dentro da minha própria casa. Então, geralmente, é o que eu uso dentro dela, que é a Crocs, a Classic Clog, e da Staple, né? O pé de pombo. O famoso pé de pombo, que representa a cidade de Nova York. Certo, vamos lá. Que, continuando aqui, esse tênis, acho que várias pessoas já conhecem, eventualmente, a história. Eu já contei a história dele em alguns momentos. É um Vans Skate High, em colaboração com o Takahayashi. Takahayashi é um designer lá da Califórnia, que é conhecido justamente pela parceria que ele tem com a Vans. em diferentes categorias. Então, Vans Vault, Vans Syndicate, que são sempre as categorias de lançamentos especiais da marca, né? E esse tênis aqui, ele não é só um Takahayashi, né? Ele é um tênis que foi lançado em 2007, junto com o filme do Simpsons, que saiu lá na época. Então, ele tem essa caixa especial, Simpsons Movie. Aqui tem o Takahayashi, como se ele fosse um personagem do Simpsons. A caixa por dentro é toda quadriculada. Tem também a seda especial. E esse tênis, ele fez parte dessa coleção criada com 12 artistas diferentes, que criaram um total de 14 tênis, se eu não me engano, foi isso. Todos com tiragem de 100 pares cada um. Uma tiragem bem limitada, uma coisa de pouco acesso. E estamos falando de 2017. 2007. Em 2007, eu tinha 7 com 8. Putz, eu não tinha idade pra conseguir esse tênis, não tinha dinheiro. Pela exclusividade, ele era de difícil acesso. E eu só consegui comprar ele em 2017. Dez anos depois, o tênis estava com etiqueta, não tinha uso nenhum. Eu comprei ele através do eBay. E eu comprei ele depois de eu ter conseguido vender um outro par de tênis, que eu tinha comprado aqui no Brasil. Novamente, uma conexão entre vários amigos. Eu mandei ele pra casa de uma amiga que estava morando na Flórida. Ela ficou com o tênis lá. Ela ia voltar pro Brasil. Eu falei, você traz com a caixa? Ela falou, levo. No fim das contas, ela não conseguiu trazer com a caixa. Ela falou, só vou te levar o tênis. Eu falei, tá, mas eu preciso da caixa. E aí, quem me trouxe a caixa foi o Gerson. E no fim das contas, eles se encontraram por lá. E depois de meses, quando o Gerson voltou pro Brasil, ele me trouxe a caixa. E é isso. É um tênis muito legal. Já tem muitos anos, né? Então, começa a cola a ter as marcas. Ele é cheio de bordados. São bordados diferentes. Tem mensagens diferentes na entressola. Tem meio que esses patches na lateral. A língua é toda peludinha. Então, é um tênis realmente muito premium. Muito legal. Vem em cadarço extra. Com a etiquetinha com o Takahayashi. As palmilhas. Tem desenhos. Enfim, tem muita coisa. Talvez, top 3 tênis prediletos meus. É tipo um tênis que eu realmente gosto. Muito, muito, muito. Achei ele muito bonito. Gostaria de usá-lo mais. Pretendo usá-lo mais. Ainda mais agora que ele está pela idade. Já começando a deteriorar. Mas ele é bem desconfortável. Então, isso atrapalha. Bom, estou vendo que os próximos aí são os santos da casa fazendo milagre. É isso? Então, todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas, deve saber que eu faço parte do time do Snickers BR. Eu faço parte já desde 2013. São 11 anos aí já dentro do Snickers BR. E eu comecei como colaborador do site. Então, na época, a gente tinha um time de várias pessoas que não trabalhavam exatamente no Snickers BR, mas colaboravam. Quando fez, se eu não me engano, um mês, três meses, um período assim, tipo do meu início do Snickers BR. Período de experiência. É, tipo um período de experiência. O Ricardo me deu presentes, basicamente. Um desses presentes foi esse Dunk aqui, o famoso Dunk Espalhando, que fez parte desse projeto do Snickers BR, já de bastante tempo atrás, com cada tênis representando uma região do país. Teve uma série de vídeos, cada um em uma região, justamente, para fazer essa conexão da cultura Snickers Brasil afora. É um Dunk de Nike Sportster, né? Não é aquele Dunk que é de língua gorda, de Nike SB, nem nada. Todo verde. Tem o dubrezinho com o logo do Snickers BR da época. Aí ele tem palmilhas extras, né? Com o logotipo do Snickers BR. Uma arte aqui do Popó, que foi justamente o cara que fez os vídeos na época, que aparece nos vídeos na época. Tem até aqui um cartãozinho de autenticidade do Snickers BR, código de barra. Cadarços com cores de todos os outros tênis. Então tem cadarço azul, cadarço cinza, tem cadarço amarelo. É um tênis muito, muito, muito legal pela história, por tudo. E por representar essa minha entrada do Snickers BR. E, na sequência, os dois de Adora, que também são frutos de uma colaboração com o Snickers BR de 2009. Então, talvez nem todo mundo sabe, né? Mas o Snickers BR já fez colaboração com a de Adora 2009, já há 15 anos de história. São dois modelos, tem o Speciale e o Jogging. Cada um apelidado de uma forma, então é o Polenta e o Nuvem. E Nuvem era justamente esse mascotinho do site do Snickers BR, da época. Então, vinha, tipo, esse chaveiro almofadinha, tem o Dubré com a nuvenzinha, a palmilha, tem ela ilustrada. No outro tênis tem também na língua. Enfim, são tênis que eu gosto muito. Usei eles até que bastante, até microbagzinha. bastante dessa história aí das colaborações e das coisas do Snickers BR estão no livro que ainda tem lá, tá disponível. Tem o livro ali, pega ele aí. O livro tá aqui, inclusive, essas histórias e muitas outras estão aqui no livro de 15 anos do Snickers BR que tá à venda lá no site, é só você procurar e adquirir que aí você vai conhecer mais a fundo essa e outras histórias. Eu gosto muito desses tênis, eu usei eles algumas vezes, inclusive recente, e ontem eu fui pegar pra separar e ó, tá começando a descolar já, não adianta, né? 15 anos, mas aparentemente é só questão de colar. Então pode ser que eu simplesmente mande colar e volte a usar mais algumas vezes. Ô, Gizaner, todo mundo tem um momento ou um impar mesmo que é aquele par que tipo fala puta, isso me fez perceber que tênis é algo mais do que pra se calçar. Você separou o que traz isso pra você aí ou não? A gente, Snickers BR é o nosso trabalho, a gente ama trabalhar com o que a gente gosta, mas muitas vezes a gente cai nesse ciclo de trabalho e isso faz com que a gente às vezes fale o que que é me faz gostar tanto disso, né? E com certeza esse tênis aqui, o Nike Air Max 1 Elephant Print da Atmos, essa aqui é a versão de 2017, né? De 10 anos depois do lançamento original, é o tênis que definitivamente me faz sempre voltar pra esse lugar e racionalidade até. É o tênis que quando eu uso e eu tiro ele ali na porta de casa, eu passo pela casa e eu olho e eu falo esse tênis é porque eu acho ele muito bonito e é justamente esse tênis que eu lembro do corre que foi pra conseguir e o tanto que eu gosto é um tênis que pra mim cara, é isso assim como eu falei do Skate High que é um dos meus tênis prediletos esse com certeza é meus top 3 tênis prediletos da vida uso bastante pode ver que ele tá bem usado a bolha já tá meio fosca ele tá todo sujo porque eu não tenho muito hábito de limpar os tênis nem nada e é isso é o tênis que realmente me leva pra esse lugar de paixão de irracionalidade é isso de tipo de eu olhar e falar tipo puta merda realmente eu nunca vou conseguir tipo nunca vou me desconectar disso sabe não adianta é tipo o Gerson falando com o Dantas ali sobre futebol sobre chuteiras o Gerson tem isso de se arrepiar essa é a história que me arrepia o tempo todo que me faz falar tipo puta merda como é bom fazer parte disso e eu tive também o Mad Mostra a cadeira que foi do lançamento de 2017 eu tenho a cadeira mas tá na casa dos meus pais foi Mocorre por fazer parte do Snickers BR eu não podia estar lá na correria do tênis eu não conseguia tava trabalhando e no fim das contas consegui acionar alguns amigos inclusive acho que uma das pessoas que me ajudou foi o Mad na época então mais uma vez é uma história que me conecta com a paixão pelos tênis e com a forma como isso tá sempre conectado com as amizades com as conexões que eu fiz a partir do Snickers amizade é tudo né amigo em Paris amigo na Flórida amigo na fila vamos em frente ali qual que é o próximo da fila bom ainda falando de Nike tem aqui Nike Marziard 2.0 tênis em colaboração com o artista contemporâneo Tom Sachs um tênis que bom tá bem usado já apesar de que é um tênis bem parrudo então dá pra ver que a sola tem umas partes desgastadas mas ainda tem muita vida é um tênis que eu gosto muito mais um dos meus tênis prediletos já fui pro deserto do Atacama com esse tênis já viajei pra vários lugares com ele foi no podcast outro dia já fui no podcast com ele outro dia e é um tênis que eu consegui quando ele veio pro Brasil se eu não me engano ele custou 700 reais na época pouquíssimos pares no Brasil bem disputados consegui da forma normal entrei acho que no site da Nike comprei naquela correria maluca e definitivamente não pretendo me desfazer dele e não tenho dó absolutamente nenhuma de usá-lo mesmo sabendo que ele supostamente vale um dinheiro pra mim o que vale é o que eu tô fazendo com ele o uso dele e o próprio Tom Sacks fala o tênis só faz sentido se ele for usado até a morte então que na verdade é o que a gente sempre reforça aqui quando a gente fala de cofre de coleção isso não é uma conversa sobre quantidade sobre valor isso é uma conversa sobre afeto sobre coisas que tocam o coração de quem tem mesmo ou das pessoas que participaram da maneira que o tênis foi feito da maneira que ele foi vendido então é isso o cofre nunca é sobre quantidade ou valor claro que os tênis alguns valorizam outros se tornam raros mesmo isso claro que existe um mercado mas o cofre não tá aqui pra falar disso o cofre tá aqui pra falar mesmo das coisas que a gente tem e gosta e guarda com carinho guarda e usa exato e aqui a caixa dele a caixa é como se fosse aquela caixa normal da Nike assim como a Dormax 1 só que como se tivesse sido uma a uma escrita pelo próprio Tom Sacks então tem uma série de desenhos inscrições aqui na parte de dentro na parte de baixo é muito da hora e a mensagem que tá aqui é justamente essa que o Tom Sacks fala esses tênis só são válidos se usados e tem que ser usados até a morte por você então a morte não necessariamente a sua mas a do tênis né então usá-lo to death né essa expressão em inglês que é tipo meu use até não dar mais pra usar bom vamos lá pro próximo então designer vamos voltar pros vans é isso? aqui a gente volta aqui é praticamente só vans que eu vou mostrar e a gente volta um pouquinho mais pra essas minhas origens entre aspas né esse aqui é um vans skate high do artista Robert Williams né do ilustrador Robert Williams como vocês podem ver também usei sem dó muito faltando um pedaço aqui da borracha no bico e esse tênis aqui ó vem na caixa a caixa dele é muito bonita Robert Williams é um ilustrador super importante um cara que também já participou de vários projetos muito legais já fez capa sei lá pra Guns N' Roses um cara super respeitado caixa por dentro toda diferente com dust bag com cadarço com estampa na parte de dentro esse tênis eu não sei exatamente quando eu comprei ele em 2010 eu acho que é 22 de 1 de 2010 então já faz bastante tempo e eu comprei ele na loja da Augusta que tinha ali na na loja da Vans que tinha na rua Augusta não sei se hoje tem alguma loja da Vans lá de novo acho que não acho que só tem a do shopping mas era uma loja bem lá embaixo próximo da Galeria Ouro Fino próximo do Oscar Freire e eu lembro de estar na escola ainda no ensino médio e sempre ir lá na loja só que eu não tinha dinheiro ainda não trabalhava e então era uma coisa que me perseguia sempre ir lá e foi lá que eu comprei o meu primeiro Vans que eu sempre conto a história que foi um Rolley XLT modelo que voltou agora bem recentemente que foi justamente o primeiro tênis que eu comprei lá esse aqui foi um dos que eu comprei no final da loja a loja estava para ser fechada e eles começaram a fazer algumas promoções de queima e eu gostei muito desse tênis eu sempre gostei muito do Skate High e você já conhecia o Vida e Obra do Robert Williams eu acho que não eu acho que não eu comprei muito por causa da ilustração por causa da bicicleta por causa de tudo foi isso eu lembro que eu cheguei e perguntei ainda tem desse tênis? aí eles falaram que sim que tinham três pares eu falei qual o tamanho? falou os três é 43 hoje se isso acontecesse eu provavelmente compraria pelo menos uns dois até porque na época foi um valor muito de queima de estoque assim da loja que estava para fechar e é isso é um tênis que de vez em nunca eu ainda uso eu acho que é um dos poucos tênis surrados que eu guardo por essa conexão e falando nisso de ir na loja e sempre querer tênis que eu via lá isso me leva para esse tênis aqui que é um Rolley é o primeiro Pro Model do Jeff Rolley dentro da Vans esse aqui colaboração com a banda Motorhead então tem o bordado do Motorhead na parte de trás tem na palmilha também aquele logo clássico o brasão clássico do Motorhead na caixa também tem só que esse tênis aqui ele é já do relançamento ele não é da época na época era um tênis que era caro eu não conseguia comprar eu não tinha condição de comprá-lo pedia para minha mãe pô mãe me dá de presente mas eu lembro que ele custava 250 reais na época no lugar de comprar ele eu comprei o meu primeiro Vans que foi o Rolley XLT que era, sei lá uns 50 reais mais barato eu lembro que eu ia tanto na loja e voltava para casa infernizando minha mãe que no final do ano ela pegou me deu dinheiro eu fui lá e comprei nos últimos anos eu tinha uma relação muito boa com a Vans tive uma relação muito boa com a Vans e eles me deram esse tênis assim que ele foi relançado então foi o tênis camiseta ele vem até umas outras coisinhas dentro tem tipo uma bandana tem uma série de coisinhas então é bem bem especial por causa disso até porque eu gosto muito do Motorhead é uma banda que eu gosto bastante então vem uma bandana e vem isso aí também abre aí tem uma moeda aí dentro uma moeda e uma palheta então são algumas coisinhas bem legais e que novamente mostram que tênis não é só tênis e mostra como a minha história meus gostos sempre se conectam através dos tênis e eu acho que essa parte final é muito sobre isso eu sempre gostei muito da Vans e eu sempre gostei muito da Vans justamente por ser a marca que se conecta com as coisas que eu gosto das coisas que eu na minha vida sempre gostei bastante acho que dá pra começar com esse Vansera é um Vansera em colaboração com a Supreme eu na época comprei ele de fora usado de de um cara de um de um fórum da Vans então eu acessava bastante um fórum da Vans e eu queria muito esse tênis que é o tênis da coleção do Power Corruption Lies que é um dos almbus do New Order então ele tem por todo o cabedal essa estampa com flores que é justamente a capa do vinil do New Order um tênis que eu gosto bastante foi um dos primeiros tênis que eu fiz uma loucurinha de valor mesmo então na época eu paguei uns 200 dólares e hoje seria ainda mais caro na época não era um dólar 4 reais mas já era um valor que era acima da maioria dos tênis aqui no Brasil então foi uma das primeiras loucuras gosto muito desse tênis tá aqui ó Power Corruption Lies obra-prima do New Order e obra-prima de Vans e Supreme acho que aqui acho que é tudo envolvido com bandas e tudo mais eu sempre fui uma pessoa que gostou muito que cresceu dentro do rolê do hardcore punk e tudo mais esse tênis aqui mais um Skate High meu modelo favorito da marca colaboração com a banda Gorilla Biscuits que inclusive vai ter show deles aqui no Brasil no final do ano já comprei ingresso já vi eles alguns anos atrás aqui ó tem o GB de Gorilla Biscuits o logotipo do Gorilão na língua atrás da língua tem novamente o GB na parte interna tem algumas letras né estampadas também então é um tênis que eu gosto bastante e esse tênis eu não comprei eu ganhei do Pedro Pedro Prado meu amigo novamente pra Delicious representou e me deu esse tênis não tenho a caixa dele mas eu tenho e gosto demais novamente dá pra voltar pra Supreme melhor banda de hardcore de todos os tempos Bad Brains aqui a colaboração icônica com a Supreme foi lançado um Skate High verde um amarelo e um vermelho as tradicionais entre aspas cores do reggae né podemos dizer assim atrás Copper's Times bordado nas palmilhas temos lista né de músicas do álbum aí do Bad Brains então tá até descolando né é tipo uma camada meio de couro colada sobre a palmilha e ela começou a descolar aqui nas línguas aquele icônico logo do Bad Brains junto com o box logo da Supreme abaixo na lateral tem aqui ó um relevinho PMA positive mental attitude então ó atitude mental positiva aquele lance de você sempre pensar positivamente pra alcançar seus objetivos e tudo mais bem aquele papo de coach do reggae mais um tênis que eu tive que fazer um corre mas esse corre é menos louco quer dizer não dependeu de importação esse tênis aqui mais uma vez amizades amizades Fabiano um cara que conheci através do fórum do Snickers BR um cara que tem uma coleção de tênis gigantesca com muita coisa legal eu enchi o saco dele por anos pra comprar esse tênis que eu sabia que ele tinha comprei novo na etiqueta depois de muitos anos dele ter sido lançado demorou muito tempo pro Fabiano conseguir que eu consegui convencê-lo de fato a me vender já veio há uns anos pra mim Gizari tem uma coisa que eu queria comentar aqui dos tênis que você separou pra mostrar pra gente eu vejo que todos eles tem um certo tempo assim não tem nada muito novo né você acha que o tênis sei lá eu sei que tem um monte de tênis novo que você gosta mas você acha que o tênis precisa tipo viver um tempo pra gente aumentar o afeto que a gente tem por ele por que só tem tênis velho aqui no seu cofre cara apesar de boa parte desses tênis aqui terem uma história ser uma colaboração ter um envolvimento que não é só um tênis eu acredito acho que o Snickersberry como um todo acredita que tênis a história que envolve os tênis tem muito mais a ver com a história que a gente constrói com eles né então dificilmente um tênis que é novo vai ter me acompanhado nas histórias que justificariam eles estarem aqui e acho que talvez até pra encerrar de certa forma e que tenha a ver com os que eu tava mostrando é esse tênis aqui mais um Skate High novamente um tênis que eu gosto bastante e que mais uma vez tem conexão com o universo musical então mais uma banda também hardcore banda A2O bastante gente conhece uma das pioneiras ali do hardcore em Nova York e aqui é a capa do primeiro álbum deles então o álbum de 1996 então quando esse álbum fez 15 anos tá aqui na caixa a caixa tá meio empoeirada no aniversário de 15 anos eles colaboraram com a Vans e lançaram essa edição bem limitada do Skate High então tem a capa do álbum na língua tem aqui ó 15 anos aniversário e ele foi meio que feito numa colaboração com a Vans do Japão então ele foi lançado apenas no site do A2O como se fosse um merch ali uma camiseta da própria banda e alguns pares também no Japão através do site da própria banda se não me engano foram uns 250 pares na época isso eu tô falando 2011 então já são também quase 15 anos aí bastante tempo eu consegui comprar na época através do site do A2O na época importar era muito mais difícil era muito mais não tinha tanta informação tanto na internet quanto eu né eu era um moleque e eu lembro que eu comprei consegui comprar peguei o dinheirinho eu era sei lá estagiário na época demorou acho que mais de 3 meses pra ele chegar no Brasil era uma época que demorava muito as coisas pra chegar e não tinha rastreamento então eu já tinha dado como perdido eu falei nossa foi uma das minhas primeiras compras internacionais eu queria muito e no fim das contas eu dei como perdido até que um dia tipo do nada chegou em casa mostra o posterzinho ali então tem bastante coisa aqui ó tá até dentro aqui ele veio um baralho então tem a ver com a capa um baralho produzido também na época no Japão o baralho é todo personalizado com coisas da banda também do aniversário da banda as artes tudo tem a ver aqui ó my friends look out for me like family que é uma das músicas deles uma das letras das músicas enfim tem muitas coisas que acompanharam esse tênis então aqui na caixa tem um folhetinho todo em japonês porque é isso eram tênis do Japão vieram adesivos adesivos da banda PMA é verdade é uma banda que herdou um pouco isso do PMA e o tênis também veio acompanhado de um pôster com o Toby Morse o vocalista andando de skate e é autografado de verdade por todos os integrantes da banda então tem essa questão aí além de ser bem limitado também acompanhou alguns itens bem especiais com certeza o único no Brasil também dignos de cofre e é isso acho que é basicamente as coisas mais valiosas que eu tenho alguns são valiosos de fato numa questão de valorização mas que eu não paguei pela valorização deles eu comprei porque eu de fato queria e fiz jus ao investimento porque são todos tênis que eu uso bastante que eu gosto bastante e alguns que é isso é uma história construída no decorrer da minha vida hoje eu tenho 31 então entrei no Snickers BR eu estava ali com uns 20 21 anos e já acompanhava há alguns anos como é isso o E2O era de 2010 então 3 anos antes do Snickers BR 2011 2, 3 anos antes eu já era um consumidor assíduo de conteúdo de tênis sempre foi algo que eu gostei muito eu tenho muitas lembranças disso de ser dinheirinho que a avó dava no aniversário no Natal eu nasci no dia 26 de dezembro então era meio que um dinheiro só que ganhava de Natal e de aniversário juntava e eu lembro de ter comprado um tênis do Bad Boy que era isso tipo juntei e comprei então tênis é algo que acompanha a minha vida sempre foi a coisa que eu mais gostei de ter pô designer da hora muito legal as coisas que você separou várias histórias boas vários tênis legais também a gente agradece a gente agradece aí você abrir sua casa para nos receber nessa manhã de outono é um prazer e foi bem da hora os tênis aí sempre bom ouvir falar ver quem tem tênis mesmo pela paixão pela parada e não por outros motivos então obrigado e aquilo que eu falo né tipo até por ser muitos anos eu nunca me considerei um colecionador eu sou um acumulador e não necessariamente isso é ruim mas é um acúmulo por uma questão emocional eu não tenho tênis que tá tipo se o tênis tá com a sola caída não tem mais como usar aí eu dou um uso melhor pra ele mando reformar tento tipo dar uma nova vida ou enfim dou uma destinação pra ele mas tudo aqui tem essa história que foi de fato construída e ainda é construída porque eu busco usar na medida do possível tudo que eu tenho da hora valeu demais salve eu sou o Guilherme algumas pessoas me conhecem como Guiziner e esse aqui foi o meu cofre Sneakerhead esse foi mais um episódio do cofre Sneakerhead com o nosso amigo Guilherme Guiziner se você assistiu o vídeo até aqui dê seu like deixe seu comentário assine o canal ative as notificações valorize nosso trabalho aí com o seu feedback certo? até a próxima valeu! tchau